E infelizmente morreu o professor Olavo de Carvalho, inclusive a notícia está postada no próprio perfil dele nas redes sociais, podemos ver aqui no Insta o próprio Olavo de Carvalho, selo verificado, que diz o seguinte, nota de falecimento, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, 1947 a 2022. Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte na noite de 24 de janeiro na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado. O professor deixa a esposa, Roxane, oito filhos e dezoito netos. A família agradece a todos os amigos as mensagens da solidariedade e pede orações pela alma do professor. Notícia muito triste. Sim, pede pano, infelizmente teve essa notícia muito triste aí na madrugada, né, deste dia 25 de janeiro de 2022. Aí tem aqui muitas pessoas lamentando, né, como por exemplo o professor Roberto Varela, que disse ali que Deus o tenha em oração. A Karine Walgerich disse, descanse em paz, professor, obrigado por tudo. E pra gente só resta mandar orações, né, e palavras de conforto pra família, né, que deve estar enfrentando um momento muito difícil. Inclusive, as notícias estão em vários portais, já é como na Isto É, onde fala que morreu o Olavo de Carvalho, está disponível no G1, e está disponível em vários outros locais. É como aqui na CNN, onde fala, internado nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho morre aos 74 anos. Triste notícia, pessoal. Que Deus possa confortar a família do professor Olavo de Carvalho. Tchau. Tchau. Tchau.